Bom dia pessoal, bom dia GP, boa semana para todo mundo. Falar sabe do que hoje? De Fórmula E, das duas corridas desse final de semana em Hong Kong. A primeira muito boa, a segunda um pouco menos, mas ainda assim muito emocionante, decidida nas últimas duas voltas, quando o Eduardo Mortara cometeu um erro e acabou perdendo a corrida, estava liderando a prova inteira, incrivelmente, perdeu para o Daniel Abt, que três horas depois foi desclassificado, uma bobeada incrível da Audi, troca de equipamento, homologou um, registrou um, entregou outro, usou outro, enfim. O Rosenquist acabou vencendo a corrida, o Mortara foi segundo, e assim nós tivemos, e essa foi na segunda corrida, na primeira corrida, a vitória do Sam Bird, e assim começou a temporada número 4 da Fórmula E. Estou falando com alguma intimidade de nomes como o Eduardo Mortara, Daniel Abt, Felix Rosenquist, não só porque eu faço parte da equipe que transmite as corridas pela Fox, mas também porque, de fato, a Fórmula E tem me interessado cada vez mais. Mas, do ponto de vista esportivo e tecnológico, as corridas têm sido boas, os grids têm sido cada vez mais qualificados, pilotos bons, com passagens por várias categorias, títulos em várias categorias. E eu estou falando um pouquinho da Fórmula E para tentar especular um pouquinho sobre o futuro do penúltimo campeão mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg, que tem aparecido nas corridas da Fórmula E, demonstra uma grande empolgação. E eu sei que pode parecer uma besteira, mas a sigla, as três primeiras letras utilizadas em todos os geradores de caracteres da Fórmula E, para o Rosenquist, que deveriam ser R.O.S., tem sido utilizado ali para ele, o F.R.O., Félix Rosenquist. E eu fiquei pensando, será que estão reservando o R.O.S. para o Rosberg? Mercedes chegando na temporada 5, será que o Rosberg, de repente, se empolga e decide correr? É claro que é um exagero imaginar que, por conta das três letrinhas usadas para o Rosenquist, alguém vai imaginar que o Rosberg vai correr, né? Não reservou as três letras, é claro que não é isso. Mas é apenas um pretexto para tocar no assunto, porque a Mercedes, quando chegar à Fórmula E, na temporada 5, eu imagino que vai querer chegar com força, não vai entrar para brincar. E chega com uma carga de cobrança, de pressão, de necessidade, de resultados, que ela carrega na Fórmula 1, nesses últimos anos, né? E por que não imaginar o Rosberg como um dos seus pilotos? Olha, eu acho que é uma possibilidade. E cada vez mais a gente vai tratar dos pilotos da Fórmula E com mais intimidade, né? Pelo fato de serem pilotos conhecidos. A gente tem lá hoje o Boemi, correu na Fórmula 1, o Lucas de Graça, correu na Fórmula 1, atual campeão, o Nelsinho Piquet, mesma coisa, o Verne, a mesma coisa, o Heidfeld, a mesma coisa, o Kobayashi correu, estreou nessa prova, eu estou citando só alguns dos pilotos que correram nessa rodada dupla de Hong Kong, e tiveram passagens pela Fórmula 1. Houve um momento no grid, não sei se foi na primeira ou na segunda temporada, que a gente tinha ali 11 pilotos com passagens pela Fórmula 1. E por que tudo isso? É para querer fazer propaganda, dizer que a Fórmula E é demais, não sei o que, não sei o que lá. Não, não é isso. Eu acho que é muito legal haver mais uma categoria para a gente gostar, por que não? E mais uma categoria para oferecer vagas a pilotos de grande currículo e de grande qualidade. O grid da Fórmula E, de fato, é muito qualificado, se a gente olhar. Além desses que eu citei, Lotharer, não precisa falar muito do Lotharer, Lotharer, por tudo que ele fez no Mundial de Endurance, em Le Mans, na Audi, New Yanni, a mesma coisa. Quem mais desses pilotos de outras categorias? O próprio Rosenquist, campeão da Fórmula 3, a categoria do Verstappen, onde o Verstappen aflorou. Gente, então eu acho que dá para, sabe, ficar animado com aquilo que a gente verá aí nos próximos anos. Acho que já nessas três primeiras temporadas, os resultados foram bem interessantes em termos de competição, campeonatos decididos na última prova. E eu acho que o futuro próximo reserva a Fórmula E e aqueles que gostam do automobilismo, bons momentos, com grandes pilotos, inclusive. Felipe Massa. Eu estava imaginando, estava especulando com o Edgar Melo Filho e com o nosso Tiago Alves, lá na Fox, que uma equipe forte, uma dupla forte, para a Mercedes estrear na Fórmula E, seria formada pelo Rosberg e pelo Massa, por que não? Verlein, piloto que está sobrando aí, a Mercedes, um ótimo piloto, grande talento, o que vai fazer com ele? Enfim, agora para falar das duas corridas e fechar, eu achei que foram bem bacanas, especialmente a primeira. Já temos alguns, ao longo desses últimos três anos, bons dramas esportivos, brigas, rivalidades, Nelsinho de Graça e de Graça e Boemi, campeonatos decididos na última prova, desclassificações, punições e tudo mais. Olha, a coisa está crescendo e eu fico muito feliz, porque todos nós que gostamos de corridas, queremos ver boas corridas. E a Fórmula E, que começou com muita desconfiança de todo mundo, e um pouco de preconceito também, carro elétrico, não faz barulho e tudo mais, não são carros tão velozes, tão potentes quanto os carros de outras categorias de monopostos, mas ela vem conquistando com muita solidez e muita consistência o seu espaço no universo do automobilismo, atraindo gente muito boa, patrocinadores fortíssimos, montadoras de automóveis fortíssimas. Hoje estão lá Citroën, Renault, Mahindra, Audi, Jaguar, o que mais? As startups e as elétricas, tipo a Neo, a Venturi. Vai longe essa brincadeira. E é legal, porque a gente está nela desde o começo, quando eu digo a gente, não só Fox Sports, mas como também o pessoal, os brasileiros que se ligam no automobilismo, com o primeiro campeão, o Nelsinho, o terceiro, o Lucas de Graça, no Grande Prêmio também, no nosso site, a gente tem acompanhado com muita atenção, com afinco, com muita seriedade, tudo que cerca envolve a Fórmula E. Para fechar, a Corrida de São Paulo foi mesmo cancelada e a data será preenchida com uma prova em Punta de Leste, no Uruguai. Para onde iremos? Quando eu digo iremos, o Grande Prêmio já esteve lá quando a corrida aconteceu, porque a gente realmente leva isso a sério. E eu tenho ficado bem animado, entusiasmado com a maneira, inclusive, como o público tem tratado a Fórmula E, já tratando-a com um pouco mais de intimidade. E quando se ganha intimidade, as coisas vão longe. Tá bom? Valeu, pessoal! Até amanhã com mais um GP às 10 da matina. Gostaram da minha camisa? Esses silêncios são coisa de cinema experimental. É que tinha uns caras gritando lá fora. Mas esquece tudo, esqueçam a camisa e esqueçam o silêncio e os caras gritando. Tchau, até mais!